Sejam todos bem-vindos, meninas e meninas do Slime do Pedaço, desejando a todos um abraço. Comecei aqui vendo esse treuzinho cantando aqui, né? Só o Cainha cantando e o treuzinho tocando, porque agora, mano, finalmente... Esse não vai ser o último episódio, tá, povo? Calma aí. Ainda tem coisas a fazer ainda, por mais que não pareça. Ai, ai. Meu senhor amado. Ok, ceninha, medinazinha, coisa fofa. Bora lá. É, agora ferrou, hein? Coitado da medinamona. Mas é, esse poder é muito incontrolável. Eles falam muito direto que é um poder proibido. Que é, tipo, sinistro. É, Midna. Calma aí, minha filha. É, agora, hein? Pronto. Inclusive, é uma coisa que eu sei que eu achava engraçado, mas que eu não ia falar, claro. É que no episódio 20, 21, sei lá, que era com a Vannis, ela tinha falado que era muito legal a cena que o Link quebrava a barreira, mas o Link nunca encostou na barreira, tá ligado? Ah, que bonitinho vocês dois, amiguinhos, fofos, forever, friends, forever. BFFs. Eu acho a amizade do Link com a mídia muito fofinho, mano. Sério. Tipo, começa com, nossa, você é insuportável e depois de um tempo, nossa, eu vou te salvar, mano. Então, é. Vamos entrar, finalmente, em Hyrule Castle. Olha só. Que lugar bonito. Tá chovendo ainda. Ai, senhor. Vai, Link. Pra ser mais épico, ele podia abrir as duas portas, é. Tipo, bruf. Aí, abriu o negócio. Hyrule Castle. Então, né. Chegamos. Esse lugar tão bonito. Sério, é muito bonito aqui, mano. Olha isso. Tipo, tem a... Isso aqui é um dos triângulos da Triforce, ali é outro e ali é outro, cara. Tipo, aí o castelo é alto pra caramba. A gente vai chegar lá no topo. Meu Deus. Ok. Tem dois lados para seguir. A gente começa vindo pra cá. Porque a esquerda é o caminho certo. Quer dizer, na real, tanto faz o caminho que você seguir. Mas... Eu acho melhor seguir esse aqui primeiro. Ah, mano. Sai daqui. Sai. Sai. Só vem. Pronto. Sai. Great Spin aqui, ó. Ajudando horrores. Tá. Eu vou precisar bastante de Flash. De Flash Bomba, inclusive. Então... Opa. Já... Já tava com 100, né, Madanis? Vamos abrir aqui primeiro. Ih, povo. Uma coisa que... Que eu não sei se vocês leram o mangá. Que eu tinha deixado na descrição há um tempo atrás. Mas o mangá é mostrado muito o King Bullying. Que é aquele... Aquele Bullying gigantesco que a gente já lutou 80 vezes. Falando que, pra ele, o que governa é sempre o mais forte. Que ele segue o lado do mais forte. Que a... Que o... Que governa é poder, sabe? Que ele vem falando isso, inclusive. Então... É algo comum. Sabe? Opa. De ver ele falando. É algo comum de ver ele falando. Tipo, poder, força e blá blá blá. O que me lidera é o mais forte. Sempre assim. E etc. Isso é mostrado aqui no final do jogo. Bem nesse episódio que a gente vai ver isso. Ele vai falar isso no jogo também. E enquanto eu tava lendo, eu percebi, cara. É exatamente por isso, então, que ele fala essa parada. Sabe? Ele sempre deixou claro isso. Não sei porque que eu fui pegar. Talvez eu tô com uns dois mil. Vou falar duzentos. E ele deixou claro isso aqui também. Nessa parte aqui do jogo. Como vocês estão vendo. Já tem o Mariano aqui. Porque a gente vai enfrentar ele mais uma vez. E ele vai cair do céu lá de cima, né? Eu não sei como é que ele vai ficar vivo, mas... Ok. Só vem quem bumble em caia do céu aí, meu filho. Ok. Aí ele fala. Eu vim pra brincar. Sim, ele fala, gente. Aí todos os monstros de Zelda falam também assim. Até o lobo. O Nick lobo, ele consegue falar. Eu percebi isso no mangá também. Tá. O negócio é ficar sempre nas coxinhas dele, então. Ele não é difícil. Vamos lá. Ai, caramba. Vamos lá. Continua. Só vai. Ó, outro Fidget Spinner aí, ó. Dá pra matar ele sem tomar hit, né? Mas já caguei tudo aqui. Pronto. Aí não é difícil. Aí ele vai, tipo, dar um sorrisinho. E entrega a chavezinha que ele tá pra gente. Ele fala. Chega. Aí ele entrega pra gente. Ok. E aí ele vai embora, né? Aí ele já deixa claro. Ele fala. Ó. Ó lá. Eu sempre sigo o lado mais forte. É tudo que eu sempre soube. Ou seja, agora ele tá do nosso lado. Porque ele percebeu. Tipo, não. Esse cara aqui, ele é sinistro. Vamos ficar do lado dele, então. Aí a menina fica, tipo... Caraca, ele falou, Nick. Ele falou. Ele falou. Deixa o cara falar, coitado. Deixa ele falar. Nem o Link fala, né? Ai, ai. Então vamos continuar aqui. A gente já pegou a... A chavezinha que tinha desse lado. Deixa eu pegar aqui. O que é que tem? Dinheiro, coisas inúteis pra mim. Deixa eu virar lobo aqui. Só pode ir mais rápido. Porque agora a gente vai ter que voltar. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coração. Porque o King Booblin, ele dá um dano dos infernos. Oxi. Ok, 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 ok. Coração, não? Nenhum coração, teria. Ok. Também não. Beleza, né? Eu fico sem coração. Foda-se. Vamos lá. Vinte conto. Ok. Fazer o quê? Vamos continuar então. Transformar aqui em humano já. Opa. Opa, Link. Abra a porta e olha aí, rapaz. Ok. Quebra aqui. Eu quero ver se tem coroa pra mim. Mano, me dá vida. Pera do jogo. Vou ter que sair dando cabeçada em árvore mesmo pra poder ver se cair em vida. Ok. Ó, a clavadinha aqui deu. Mano, me dá vida aí, rapaz. Deu coroa, deu rupi, quer dizer. Os caras são imortais ali. Nossa, tá vindo a ave aqui por trás, né? Sai, 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 todo mundo. Ai, apareceu uns bichos aqui magicamente. Sai. É melhor você ter me dado dano porque cortou a animação chata do negócio lá. Ok. HP. HP. Beleza. Aqui vai ter bubbling até não aguentar mais, o que não faz sentido, já que o rei bubbling já está do nosso lado, então... Ah, não precisa dar skip, né? Rapidão. Aí, beleza. Pera aí que eu vou... Recuperar aqui minhas flechas. Me dá aqui. Me dá aqui. Me dá aqui. Me dá umas flechinhas aqui. Me dá umas aqui também. Hehe. Ok. Só mais uma. Muito obrigada. Era tudo que eu queria. Deus. Ele não percebeu. Beleza, tio. Morra. E... Você também. Saia. Adios. Deixa eu dar uma partida aqui. Pera aí. Ok. Aham. Então aqui vai ter os javalis. Não tem HP, velho. Oxe, senhor. Vamos lá, então. Vamos. Filha da mãe. Ai. Beleza. Levanta aí, tio. Pelo amor de Deus. Levanta. Levanta! Obrigado. Vamos. Opa. Isso. Tio, de novo. Sai você. Oh, acertei a flecha na flecha. Agora não acerta nenhum maluco, né? Eu acerto a flecha na flecha, mas não acerto o bullying. Vamos lá, tio. Corre. Uhul. Ok. Aqui eu vou bater você porque eu não preciso mais. Uhum. Deixa eu já pegar aqui o meu... Querido bumerangues. Vamos lá. Ah, aqui tá meio... Meio claro, né? O que que tem aqui. É um símbolo da Triforce com... Com várias coisinhas. Que já está dizendo qual é o... Onde que vem isso aqui? O que é isso? Você não tá curioso com o que tem do outro lado dessa parede? Deve ter uma maneira de... Deve ter uma maneira de a gente chegar. Calma, Minja. Espera. Tá, aqui tem um... Aqui tem um... Um Z. Então... Vamos fazer esse Z, então. Começa com esse. Aí depois vem esse. Aí vem esse. E termina no domenio. Vamos lá. Três. Quatro. Beleza. E aqui está o mapa da Nanjão. Beleza. Ok. Não tem HP. Deixa eu virar lobo aqui agora, então. Porque a Mídia, ela já falou pra caramba aí. E é aqui, olha. Tem umas folhas aqui, a gente tá vendo. E se a gente cavar. A gente consegue ir pro outro lado da parede. Que ela tanto queria ir. E aqui é o cemitério da família real. O povo. É uma parada aterrorizante. Por que aterrorizante? Porque se você faz isso. Você vê os fantasmas da galera morta, tá ligado? É um dos negócios bizarros. E eles estão, tipo, apontando, ó. Aqui, ó. Você tem que ir pra cá. É isso que eles estão falando. Eles são amigos. Então, não precisa se preocupar. Eles são gente boa. Eles ajudam a gente a ver qual é o caminho correto. Saia. Saia. Se ele cadê o cemitério da família real, tá cheio de bosta, né? Nossa, eu tomei dano pro bicho mais ridículo. Beleza. Deixa eu já pegar aqui minhas... Bombas. Cadê os? Ok. Tem mais estalfos ali. Sai! E tem mais um aqui Mas eu acho que não vai dar pra... É, beleza, a gente tem que reviver primeiro Tchau Ok, e aqui se a gente virar lobo Aqui dá pra ver uma profecia, sei lá Uma coisa assim aí, fala Na terra onde a chuva para A estátua do tempo se mexe Ok E aqui O espadachim amaldiçoado Dorme ao lado da... Dorme antes da árvore sagrada E se a gente tem isso aqui tudo A gente vê que tem uma galera fazendo uma conferência Em volta dessa árvore E todos eles apontam pro meio Peraí que até agora só um apontou, né? Mas olha só, eles apontam sempre na direção aqui E obviamente tem essa pedra bizarra Nesse lugar Que se a gente deixar Opa Uma bombinha E estourar Um botão vai ser revelado Ok E agora a gente vai precisar aqui da lamparina Fazia tempo que a gente não usava lamparina, né povo Ó, apertar o botão E vai abrir ali E como o puzzle já foi dito Na terra onde a chuva para A gente vai fazer essa chuva parar agora Só deixa eu ver o que tem aqui Dinheiro Beleza Vai ser só dinheiro isso aqui, né? Acho que vai ser só dinheiro Beleza Eu estou com o dinheiro máximo Porque eu falei com o gatinho Antes de vir pra cá E é útil, tá? O gatinho Tá, aqui a gente tem o que? Tem que fazer o que? Exatamente Aqui tem um óleo Caso você mergulha a lanterna aqui Ela já vai acender Mas eu já estava com a lanterna cheia Então E isso aqui é a terra onde a chuva para É um puzzle É só por um curto período de tempo Então a gente tem que ser rápido Corre 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 Cala a boca, cachorro Corre Corre Acende aqui E acende aqui Ufa Bem na hora Porque a chuva apaga essas tochas Então É exatamente por isso Que a gente tinha que fazer a chuva parar antes O cachorro não vai ficar quieto, pô Foi mal E agora a chuva parou As tochas apagaram Mas não tem problema Porque elas continuam aqui ainda E lá falou A estátua do tempo se mexe, né? Exatamente Deixa eu só Me ajeitar aqui Pra poder ficar um pouco mais atrás da estátua Já que aquelas Bizarrices daqueles fantasmas Estavam apontando pra cá Então Só pode ser aqui Vem a estátua Eu não sei se essa aqui É a última vez que a gente vai usar Dominion World Sei lá Mas eu gosto tanto dessa estátua Dessa Dessa arma Quer dizer Não é bem uma arma, né? Ela só faz estátuas ficarem vivas Prontinho Agora a gente sobe E uma coisa muito rara vai acontecer aqui, pô Não é virar lobo, beleza Não era pra isso ter acontecido Não era pra você ter virado lobo Deixa eu colocar o arco aqui de novo Só porque eu gosto Agora pulo aqui, pulo aqui, pulo aqui Ok Puxa a parada E temos um baú E este baú Nada mais, nada menos É uma outra chave Olha só Agora a gente tem uma chave extra E a Mirja vai falar Ó, acho que a gente já fez tudo o que tinha que fazer aqui É exatamente isso que ela fala mesmo Então Basicamente ela falou Não pode voltar Volta Ok E agora sim, povo A gente pode ir lá pra porta da frente de Hyrule Mas eu não vou por aqui não Acabei de me lembrar que tem o Tem a A escadida aqui Só mais dinheiro Vamos lá Agora a gente já tem o mapa, né Não lembro onde que pega a bússola aqui Depois eu vou ter que Vou ter que Dar uma procurada Não na internet, tá No No coisa mesmo No No jogo Porque é muito lugar pra explorar aqui no castelo Vocês já estão vendo, né Poderiam muito bem ter derrotado o King Bull E já tem entrado Mas eu Estou meio Vamos lá Abrir aqui E um stamp Da Zelda Trish Não chora, Zelda A gente já está indo Só vou lá Ai, ai E agora sim A gente vai embora Pra porta da frente Quebra aqui, quebra aqui Ok, HP Finalmente Peraí o HP todo Beleza Ai, ai E agora é aqui que a gente vai Povo Finalmente Opa, flecha Sai, 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 sai Vamos continuar quebrando aqui Ver o que a gente acha Ver se tem mais flecha Não sei Ok Acho que não vai ter não Ai, beleza Então Agora a gente vai entrar Aqui no castelo De 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 Twilight Princess É o castelo da princesa Mas isso vai ficar Pro próximo episódio Povo Eu não vou fazer isso tudo aqui Então No próximo episódio A gente começa de fato A dungeon Que é o Castelo de Hyrule Porque por agora Eu 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 não vou fazer isso Afinal de contas O vídeo vai ficar gigante Se eu for fazer isso Eu já estou com muito vídeo grande Já nesse canal Sai Ai Vim pra caramba Pô Ai, ai E é isso Povo Esse vídeo vai ficar por aqui Bom, até mais pessoal O vídeo chegou ao final Lembre-se de compartilhar Do canal Acompanhar E avaliar Muito obrigada Por ter assistido E até o próximo vídeo E aí Música Abertura